Olá, saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Gustavo Conde no YouTube, começando hoje mais uma rodada de entrevistas aqui no programa Conde Entrevista, um programa também que vai ao ar depois, opa, deixa eu fechar aqui, vai ao ar depois também pela TV 247, são entrevistas que eu tenho feito aqui, em geral, eu estava me perguntando o que é a glutina, qual seria o critério desses convites, e já vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, mas antes eu queria dizer disso, são pessoas que estamos todos preocupados com o país, com o futuro, tentando furar essa bolha de incomunicabilidade que certos segmentos políticos implantaram no país nos últimos anos. Hoje eu tenho a felicidade, o prazer, a honra de trazer aqui a psicanalista Ana Cristina Figueiredo. Deixa eu pegar aqui a biografia da Ana, e antes de falar, Ana Cristina, eu queria que você saudasse a todos nós aí para essa entrevista que vai ser muito especial hoje. Muito obrigado. Boa tarde, a live do Conde, eu sou frequentadora assídua, na live do Conde, do 247, todo o pessoal. Muito, muito, saudações para você, eu vou dizer aqui quem é a Ana Cristina Figueiredo. Então, a Ana Cristina é psicanalista, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, professor associado do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, confira aí, está certinho isso, Ana Cristina? Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Atenção Psicossocial, também da UFRJ, supervisora da CAPS, da Rede de Município do Rio de Janeiro, membro do grupo de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, Psicanálise Política e Clínica, que reúne pesquisadores de todo o Brasil. Eu vou pedir para começar, você me dizendo como é que é esse trabalho seu, quer dizer, você tem muitas atribuições, Ana, e tem esse grupo de trabalho que me parece também muito interessante, pelas interfaces que ele constrói. Conta para a gente um pouquinho como é que é isso. Bom, boa tarde, live do Conde. Esse grupo de trabalho, esse GT da ANPEP, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia, e que abrange todos os programas de pós-graduação em Psicologia do Brasil. E também a psicanálise está incluída aí como uma das vias, uma das vertentes de trabalho nossa. E eu faço parte do GT Psicanálise Política e Clínica, que é um GT que reúne pesquisadores e professores das universidades do Brasil todo. De norte a sul, nós já estamos agora, nem sei quantos, nós já estamos já para 18 membros desse GT de vários estados do Brasil e nós nos reunimos anualmente, de dois em dois anos, no simpósio da ANPEP e nos intervalos, uma reunião só do GT para discutir propostas, pesquisas, intercâmbio de pesquisa, publicações, participação em bancas, orientações etc. É um trabalho muito universitário e que eu acho que a gente pode aproveitar cada vez mais para fazer um trabalho nessa via de uma boa política. Isso é uma coisa que a ANPEP está despertando para isso e acho muito importante. Ana Cristina, esse grupo engloba universidades públicas, privadas? É indiferente? Todas, é, públicas, privadas, muita gente das universidades públicas, mas é aberto qualquer universidade que tenha um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, na área de psicologia da CAPES. Psicologia da CAPES. Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta que muita gente tem dúvidas e, na verdade, tem a ver com a questão da psicanálise. A psicanálise ocupa um lugar diferente no mundo acadêmico. A profissão está regulamentada hoje, academicamente, no país todo? Como é que funciona isso? A pós-graduação em psicanálise, especificamente, é dentro de uma janela de psicologia? É assim que funciona? É, em princípio, sim. A gente tem, acho que, três programas no Brasil com psicanálise no nome. O programa de pós-graduação em psicanálise, da UERJ, do qual faz parte o meu colega Luciano Elia, que foi entrevistado por você na semana passada, somos parceiros de trabalho. O programa de pós-graduação em teoria psicanalítica, da UFRJ, do qual eu já fiz parte, em bom período. E o programa de pós-graduação em psicanálise, eu não sei exatamente o nome, psicanálise e cultura, que é da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, que é o programa mais recente. São três programas que têm psicanálise no nome. E, como o Luciano também já disse, que eles agora têm um departamento de psicanálise na UERJ, que também é o primeiro do Brasil. Então, a psicanálise tendo um campo próprio, mas ela, grosso modo, no campo da psicologia. Mas, como profissão, aí é uma outra questão. Não é regulamentada e nós já sofremos, sofremos mesmo, pressões, que eu diria de uma certa direita de um grupo evangélico, pentecostal, neopentecostal, não sei, que tentou regulamentar a profissão. Isso já passou e parece que agora está voltando uma onda de uma certa direita querendo regulamentar a profissão do psicanalista, mas nos termos completamente inaceitáveis. Nem vale a pena a gente abrir essa discussão, porque eu também não tenho informações precisas sobre isso agora. O que eu posso dizer é que a gente tem um movimento da frente de psicanalistas, Psicanalistas Unidos, o nome ainda está variando muito, reunindo psicanalistas de várias instituições e escolas no Rio de Janeiro, mas, evidentemente, escolas e instituições que também se espalham pelo Brasil, contra toda essa onda da direita que a gente está sofrendo, não só na profissão, mas no país, de um modo geral, internacionalmente, inclusive. Então, os psicanalistas estão se organizando, saindo dos seus consultórios para polis. Eu já faço isso há muito tempo, mas eu acho importante que esse número cresça em quantidade também. Nós temos reuniões políticas. Perfeito. A impressão que eu tenho é que nunca se precisou tanto da psicanálise como, nesse momento, sobretudo no Brasil, acho que no mundo também, mas o Brasil parece que tem alguma coisa a mais nesse momento para o psicanalista, para o pensamento, para a subjetividade, para a gente pensar tudo isso. Eu quero lembrar, as pessoas que estão chegando aqui no canal para acompanhar a nossa entrevista, eu tenho a felicidade de ser acompanhado, de ser muito amigo de muitos psicanalistas pelo Brasil, e muitas psicanalistas também. E todos eles, elas estão todas, nesse momento, chegando aqui para acompanhar essa entrevista. Muita gente... Eu me lembro, nós estivemos juntos no Rio de Janeiro, né, Ana Cristina, no podcast show. Foi muito legal. Eu acho que esse espaço que a gente constrói coletivamente também, acho que faz parte, inclusive, até do meu trabalho da Live do Conde, que você acompanha, de produzir algum tipo de reflexão que não seja aquela reflexão tão organizadinha, bem comportada, que a gente precisa sair um pouco mais da caixinha para poder realmente respirar um pouco mais, porque o ar aqui no Brasil está muito irrespirável. Eu quero já fazer uma primeira questão para você, Ana Cristina, que é o seguinte, você trabalha justamente... Com a interface muito forte de cidadania e saúde mental. E você está reforçando que isso é muito necessário, sobretudo agora. Muito interessante o que você falou dessa direita, que quer organizar. Então, nós temos que organizar a profissão psicanalítica em termos inaceitáveis. E isso obriga também a que a classe tenha uma certa... Que se reorganize em outros modos para poder resistir a tudo isso. Eu queria que você falasse do seu trabalho e de como que você vê essa... Para além do que você já disse, dessa questão das pressões, de uma regulamentação inaceitável da profissão, de se resistir, quer dizer, de apólis, da psicanálise estar mais na rua, mais na cidadania, para produzir outros tipos de espaços de saber e de resistência. Conte, antes de eu falar mais especificamente do que você está me propondo, eu quero lembrar que a situação está muito grave, porque não é só a psicanálise desse campo psíquico. A gente tem, dentro do campo da psicologia, os conselhos federal de psicologia e os conselhos regionais, de PRPs, estão sendo atacados por um grupo também de psicólogos evangélicos. Eu não gosto de falar evangélicos porque não abrange toda a religião evangélica, mas é um grupo de ultradireita dentro das religiões pentecostais, os neopentecostais, que são grupos mais aguerridos à direita, e essas lideranças que a gente sabe, que são lideranças muito pesadas. E a gente está vendo aí, no ministério desvairado da Goiabeira, do Azul e Rosa, da Terra Plana e outras coisas que a gente tem visto apavorantes, eles estão atacando os PCI. Então, os PCI estão sendo vistos como comunistas, como imorais contra a família, isso os psicólogos em geral. Aí, dentro disso, tem a psicanálise, que também já houve uma provocação ano passado, a coisa está meio quieta agora, porque acho que existem outras pautas, outras urgências. E a universidade, que a gente sabe também que vai sofrer ataques, e o terceiro PCI é a psiquiatria. A psiquiatria com a reforma psiquiátrica, todo o projeto da reforma psiquiátrica, está sendo muito atacado agora, recentemente. Foi feita, desculpe te interromper, Ana Cristina, já interrompendo, foi feita durante os governos Lula e Dilma, a reforma da psiquiatria no país inteiro. Dos anos 80, o movimento dos trabalhadores de saúde mental, nos anos 90, cresceu, foi anterior aos governos Lula e Dilma, mas eu diria que a consolidação do projeto foi principalmente no governo Lula. Mas a gente tem o nosso colega, professor da UFRJ, o professor Pedro Gabriel Delgado, que foi coordenador de saúde mental exatamente no período Lula. Na verdade, ele entrou um pouquinho antes, por incrível que pareça, o Serra era ministro da Saúde, nos apoiou na época, ministro da Saúde do FHC, e em 2001, o Pedro Gabriel foi convidado para ser coordenador de saúde mental, e aí, em 2003, Lula assumiu, e até 2010 foi, digamos assim, o auge da instalação dessa proposta. Isso está sendo violentamente atacado, ataques pessoais, ataques à política da reforma psiquiátrica, e eu trabalho na psiquiatria. No Instituto de Psiquiatria, a gente ainda tem um ambiente respirável, a gente trabalha nessa lógica das diferenças, dos diferentes meios de atenção, de atendimento, da psiquiatria, da saúde mental, da atenção psicossocial. A gente ainda tem um trabalho democrático, um espírito democrático ainda no IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria do Brasil, antigo nome da universidade, da UFRJ. Mas, na política da psiquiatria, na política nacional da psiquiatria, a gente está passando um momento extremamente perigoso. Houve agora uma reunião de um representante da BP com os ministros, a Damares, o da Saúde, Mandetta, e da Educação, sei lá mais quem, vários ministros, discutindo, digamos assim, a valorização da especialidade em psiquiatria num reducionismo medicalista muito sério. Então, a gente também está enfrentando ataques na psiquiatria, na psicologia, na psicanálise. Os três psi, a gente precisa realmente pensar seriamente o enfrentamento disso. Ana Cristina, permita-me que eu coloque uma questão com relação a isso que você está dizendo, porque me parece que esse grupo que se organiza e que se alastra e que se materializa através de uma corrente política nomeada agora por nós de bolsonarismo, de ultradireita, de nazismo, neonazismo, neofascismo, me parece que a característica principal deles é uma coisa que se diz muito em Israel, que é o eliminacionismo. Eles são intolerantes, eles não toleram o outro. Isso é brutalmente da ordem psicanalítica, a existência do outro. Quer dizer, eu tenho notado que é uma espécie de aniquilação do outro, é a aniquilação da civilização, de maneira geral, da humanidade. Uma pressão tão organizada e é muito perigosa, porque justamente ela tem um caráter espontâneo, a meu ver. Queria que você avançasse um pouco nesse ponto. da onde que vem essa incapacidade de lidar com o outro desse campo que agora ameaça justamente esse espaço de saber que fundou a compreensão do outro no começo do século XX, basicamente, com Freud. Queria que você falasse. Olha, Freud já falou nessa capacidade do ser humano de ser terrível, seja pela via do supereu, supereu ou superego, várias maneiras de falar, muito rígido e a favor de alguma coisa que é da ordem, do ataque, da função de morte, do aniquilamento do outro. Ou seja, mesmo pelo que Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças, em que ele diz que no narcisismo das pequenas diferenças, e aí é semelhante contra semelhante, podem se aniquilar também. Agora, a minha questão é, acho que a gente está vivendo uma coisa mais profunda do que o narcisismo das pequenas diferenças, recentemente, escrevi um texto sobre isso que ainda não foi publicado, posso te mandar depois, que eu acho que vai além dessa briga de semelhantes. É um horror ao diferente. Então, eu acho que aí vem uma série de análises que eu acho que a análise que a psicanálise pode dar, pode contribuir, ela é interessante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista teórico, mas não vejo como a melhor contribuição da psicanálise. Acho que a melhor contribuição da psicanálise é poder trabalhar com as pessoas, poder escutar as diferentes linguagens, as diferentes formas de vida, como dizia o Pitzkenstein, diferentes formas de vida, diferentes linguagens, diferentes possibilidades socioculturais, para a gente poder escutar essas pessoas, o sofrimento dessas pessoas, e não só escutar, mas poder ler o que, como que elas estão, quais são as dificuldades que elas têm e como que a gente pode atuar, não como terapeutas no sentido estrito da clínica, mas como uma psicanálise que vai, ela vai atravessar a polis de diferentes maneiras, não é só fazendo terapia, terapia é um dispositivo. Eu acho que a gente poder trabalhar junto, fazer junto, e aí eu penso nessas possibilidades de pensar os coletivos, que tipo de trabalho a gente pode fazer nos coletivos. Eu acho que esse é um trabalho que está para ser feito, é um trabalho mais informal, menos ambicioso, menos da ordem do tratamento, mas que talvez tenha brechas para a gente poder conversar mesmo, nos diferentes segmentos da sociedade. Eu acho que isso pode ser um trabalho importante, mais do que a psicanálise tentar entender ou usar seus conceitos para explicar a realidade. Isso também é possível, a psicanálise tem um corpo teórico, extremamente sofisticado. Então, a gente pode explicar a realidade, essa brincadeira do Freud explica, a gente tem elementos conceituais para falar da realidade, mas eu não sei se é por aí. E, além disso, se a gente tem elementos conceituais para falar da realidade, eu não estou negando essa possibilidade, eu só acho que não é a melhor via, a gente precisa trabalhar junto com cientistas políticos, os sociólogos, os antropólogos. A gente tem que fazer alguma coisa mais da ordem do interdisciplinar. cada disciplina tem seu campo conceitual, não é uma michórdia de vale tudo, não é um relativismo, mas os campos conceituais também poderem conversar. Perfeito. Deixa eu olhar aqui nossa transmissão, que as pessoas estão falando, muita gente aqui curtindo a entrevista, Manuel Lima, boa tarde. vamos ver aqui, Elza Vieira dando boa tarde para a gente, Elza Vieira dizendo, Ana Cristina, nesse contexto de inseguranças e retirada de direitos, como manter a saúde mental? Uma pergunta aqui da Elza Vieira, Adriana Coppia dizendo, acho que todos precisamos de ajuda, está tudo muito confuso, principalmente na política. CNN periférica, eu adoro esse nick aqui que aparece na minha transmissão, eu amo psicólogos e psiquiatras, principalmente os remedinhos passados por eles. Bom, tudo bem. A gente pode falar também um pouco da questão da medicação também, né? Afinal de contas, a Ana Cristina não é só, enfim, psicanalista consagrada, ela é uma referência nacional na pesquisa de saúde mental. Isso muita gente me falou, e aí eu quero fazer jus aqui à presença da Ana Cristina Figueiredo aqui no canal do Conde. Ah, Inajara Lopes dizendo, Conde, você é intelectual lindo. Ah, não vou ler um elogio desse aqui. Vamos para o nosso papo aqui. Ana Cristina Figueiredo. Nesse escopo aí da psicanálise, junto com antropologia, sociologia, ciência política, eu estou sentindo realmente muito, acho que a situação no Brasil é muito singular nesse sentido. O Brasil sempre foi um país de inovação, sempre teve fama de ser um país de muita criatividade, povo criativo, né? E eu acho que poderia se realmente se ter uma aplicação quase que singular da psicanálise aqui, pensando nessas interfaces sociais. Essas interfaces aí que você, você vem fazendo isso há muito tempo. E aí eu quero juntar com essa visão, com essa, não é nem uma pergunta, mas baseado num artigo da Elane Brum recente, acho que você sabe muito bem de que artigo que eu vou falar, que ela publicou no El País, que as clínicas de psicanálise, com toda essa intolerância recrudescente no Brasil, elas se tornaram, enfim, os analisandos, né? Estão sofrendo demais, as pessoas estão sofrendo muito com perseguição, com medo, existe um medo, um pânico no ar, gente saindo do Brasil, como nunca antes, uma situação muito estranha. Você também trabalha com clínica? Desculpa, essa informação eu nem tinha aqui comigo. Você também é em clínica? Sim, eu também trabalho com clínica, mas eu acompanho esse sofrimento de outra maneira também. No próprio Instituto de Psiquiatria, eu ligo com alunos já graduados, psicólogos em geral graduados, que tentam trabalhar na orientação da psicanálise, e a gente atende uma população de pessoas, desde pacientes muito graves internados, até pacientes usuários do serviço ambulatorial. Eu dou supervisão num centro de atenção psicossocial para a infância e adolescência, é o CAPSICARIM, que é um CAPSIC ligado ao IPUB, é um CAPSIC da UFRJ, ligado ao Instituto de Psiquiatria, que atende crianças, adolescentes e famílias, e aí sim, esse sofrimento tem uma outra qualidade. Desde as pessoas não saberem muito bem o que está acontecendo, até as pessoas não saberem muito bem como sobreviver ao que acontece com elas. e a gente tem lidado muito com casos muito difíceis, com um índice alto de tentativa de suicídio em jovens, principalmente meninas. Parece que essa estatística cresceu, não é? Nos últimos... Cresceu tão rápido que teve recentemente, no final do ano passado, uma reunião da Coordenação de Saúde Mental do Rio, do município do Rio, discutindo essa avalanche de tentativa de suicídio de jovens entre 13, 16, 17 anos, e nós estamos trabalhando com grupos, inclusive, quer dizer, usando esse dispositivo do grupo, do coletivo, para abrir essa possibilidade de identificações imaginárias, de trocar ideias, de dissolver certas identificações duras, de dissolver um pouco esse empuxo à morte, à autoaniquilação, à pulsão de morte, e que tipo de coisa a gente pode oferecer, não só como terapêutica, mas como recursos de formas de vida para esses jovens. Eles estão muito perdidos. Os pais também muito perdidos, então, como é que essas identificações com esse mundo adulto podem acontecer de uma boa maneira ou não acontecem? Essa ideia do adulto se miscui na criança, necessariamente, no processo de adolescência, da passagem para a vida adulta. Essa inscrição do adulto na criança vem, muitas vezes, de uma maneira avassaladora, insuportável. Então, eu diria que esse é o problema maior que eu tenho vivido. Na minha clínica, eu acho que é o existencial de todos nós. Eu trabalho com adultos de um modo geral, então, essa é a preocupação que todos nós estamos tendo. Mas, na saúde pública, é violenta a coisa. Ana Cristina Figueiredo, eu quero dizer para você, a questão do adolescente me interessa, em particular, porque eu tenho uma visão, assim, muito... Não sei se é romântica do adolescente, eu sou professor, tive em sala de aula com os adolescentes, ensino médio, ensino fundamental 2 também, adoro, acho que eles são muito sensíveis e acho que eles são... eles estão muito mais possibilitados de compreender questões da nossa realidade cotidiana do que a minha geração, geração de 40 anos e tal, porque eles têm uma sensibilidade. Você tocou num ponto que eles estão numa transição, né? Uma transição, a última transição, digamos assim, da maturação do sujeito. E isso me assusta bastante porque os adolescentes, eles têm muita sensibilidade, eles entendem, de maneira geral, a questão LGBT, a questão do racismo, a questão indígena, a questão da violência contra a mulher, com muito mais proficiência do que uma geração anterior que foi tomada de tanto preconceito. Esse choque de gerações hoje, talvez seja exatamente isso que tenha como consequência essa onda aí de tentativas de suicídio aí, acho que no estado do Rio, na cidade do Rio, que você tem o dado, né? Confere, é isso? Eu não tenho um dado numérico para te dar como pesquisadora, eu não estou trabalhando diretamente como pesquisadora. Eu só estou dizendo que você, acho que você falou do crescimento aí no Rio de Janeiro, não no país todo. Eu falei no Rio de Janeiro porque dados mais impressionistas, porque você conhece, a nossa clínica, na reunião da Superintendência de Saúde Mental, está preocupada com isso no município do Rio nesse momento. Então, é uma coisa que está explodindo e que a gente ainda não tem dados certos ou um estudo mais preciso, a coisa está acontecendo ainda. E eu acho que a gente precisa, o que eu sinto é que essa sensibilidade desses jovens, ela não tem um endereçamento, ou não tem uma escuta nos pais, ou porque os pais também estão desesperados, ou as famílias estão com problemas de outra ordem, famílias monoparentais na maioria, as mulheres com o rimo de família, e nos homens desempregados, porque muitas vezes o feminismo bate muito nos homens, e eu tive uma conversa muito interessante num grupo político que nós estamos organizando, que é um misto de grupo político com grupo orientado pela psicanálise, e a gente está escutando várias pessoas, e tem um grupo do teatro também que está trabalhando com a gente, novas formas de expressão, de manifestação nesses coletivos. E com a minha parceira amiga querida, que está sua amiga também, que acho que você deve trazê-la para conversar com você também. Mariana? Na live do Conde, ela está liderando muito esse movimento, reunindo, aglutinando pessoas. Então, nós encontramos com mulheres do movimento negro, tem um grupo que é do Acanda, que agora começou a ser mais falado, e elas falaram uma coisa que eu não sabia, que achei muito interessante, que elas chamaram de feminismo negro. Eu não sei se vale a pena manter o nome ou não, mas elas precisam desse nome, em que elas dizem que o feminismo negro vê o homem de outra maneira, diferente do chamado, elas nomearam assim, feminismo branco. Eu não vou discutir sectarismos de feminismos, porque eu acho que não é o caso, eu acho que nós temos que nos aglutinar, trabalhar juntos nessa direção, mas elas dizem que o feminismo negro é mais compreensivo com os homens do que o feminismo branco. Eu achei isso curioso, interessante, para mim era uma novidade, até porque eu não sou uma estudiosa do feminismo especificamente, eu acompanho os movimentos, sou mulher, tenho uma certa obrigação de um certo feminismo, mas eu me preocupo muito com os homens, quer dizer, que destino é esse dos homens desempregados, alcoolizados, desautorizados, despotencializados, que muitas vezes não conseguem elaborar isso para poderem serem homens para essas mulheres e serem pais para essas crianças e jovens. Tem um abalo aí nesses homens que me parece que são pais muito cedo, são muito desorientados, lidam com uma precariedade financeira e social muito grande e acabam muitas vezes tecendo loas ao bolsonarismo de uma maneira equivocada, que não é bem... Perfeito. Ana Cristina Figueiredo, permita só te interromper para te fazer um elogio aqui, porque é muito bom te ouvir, você traz um pensamento que é realmente no limite contra-intuitivo para trazer questões que são muito importantes para a gente lidar, a gente não pode ter medo de lidar com certos temas e eu vejo que você tem esse arrojo muito presente aí, te agradeço por isso que acho que o nosso público vai gostar muito. Peço para o nosso público que já está no YouTube fazendo muitas perguntas, mais esperar mais essa rodada, porque eu quero trazer uma questão aqui para a Ana Cristina. Você falou a questão do desemprego, a questão desse desalento na população, que é masculina e feminina também, mas o detalhe é que nós estamos desde, politicamente, desde o golpe, desde Michel, na verdade, desde a sabotagem que fizeram a Dilma Rousseff, porque ela não governou o segundo mandato, basicamente, é a tese que eu tenho aqui que divido com muitos analistas, o Brasil entrou numa espiral de degradação absoluta, institucional, econômica, social, e a gente só veio a cair o tempo todo. Então, o dado do desemprego hoje é estarrecedor, não é só esses 12,6% que o IBGE solta, porque a informalidade aumentou demais. Então, nós temos um dado camuflado, gravíssimo, talvez o Brasil esteja no pior momento do emprego da sua história. São 40 milhões de informais no país, metade da força de trabalho, basicamente, esse dado já é antigo. E a gente percebe que a coisa não melhora, e que a agenda também do governo, entrando no governo agora Bolsonaro, quer dizer, a coisa vai piorando. Eu queria, só para você, para a gente concluir esse tema da questão do feminismo que você falou e dessa situação dos homens, digamos assim, desalentados e também desempregados, simplesmente realçar e ressaltar como a dimensão política devasta uma estrutura simbólica, subjetiva do sujeito, de todos nós, dos cidadãos, como se põe tudo a perder em função de paixões que são difusas, que foram inoculadas há anos a fio por uma imprensa, por um segmento político que não lidava muito bem com a derrota, Ana Cristina Figueiredo. O que você teria a dizer a respeito disso? Como cidadã, como cidadã, eu... Entrando mais na seara da cidadã, não é agora, não é? Como cidadã, além da minha... Eu tenho que ir além da minha perplexidade, ou eu vou sucumbir junto ou vou ficar no divão do analista, eu em análise o resto da vida. Eu acho que a gente... Eu estou apostando muito nesse trabalho dos coletivos e nesse atravessamento das classes sociais, dos grupos sociais, dos grupos de um modo geral. E a gente tem conhecido, a gente tem um movimento que está sendo organizado, inclusive, Mariana, uma das nossas lideranças, que é o Trivium, que é a partir dessa ideia de como a gente estuda alguma coisa básica na vida para poder conversar e se estudar, estudar o outro. Não é só estudar nos livros. Eu tenho estudado nos livros, eu estou lendo guerras híbridas. Eu tenho que aprender o que está acontecendo no mundo, estão acontecendo coisas muito sérias no mundo. E na mídia, na propaganda, essa estratégia de guerra híbrida, ela é poderosíssima e ela é muito sutil. Então, tudo isso são coisas que não fazem parte do meu campo profissional, mas que eu preciso conhecer como cidadã para saber como é que eu posso ler o que está acontecendo. E acho que para fazer o trabalho que você gosta de fazer, que é justamente realmente articular as questões, não ficar dentro de um mundo teórico, ainda que ele seja importante, que você tenha o rigor e tudo mais. Eu vou ler aqui uma questão, Ana Cristina, da Cristina Rezende Vale Souza. Ela diz assim, o Pedro Gabriel e o movimento da luta antimanicomial se fizeram representar no Congresso com Paulo Delgado. Precisamos nos articular, a esquerda muitas vezes está com a mesma posição com o narcisismo das PE. Não sei o que é PE que ela quis dizer aqui, mas ela fala em movimento antimanicomial que foi uma grande vitória, que justamente acho que foi aquela questão que foi consolidada no governo Lula. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dimensão que acho que ela é importante para a nossa reflexão aqui também. Eu acho que a Cristina é minha amiga no Facebook. Ela deve ser minha amiga também. É isso que eu falei. O Paulo Delgado, que era irmão do Pedro Gabriel, ele levou para o Congresso a lei chamada Lei Paulo Delgado em 1992, ainda nos anos 90, e ela só veio a ser aprovada com reformulações e adaptações que não prejudicaram inteiramente a lei, mas que sofreram uma certa correção ali, uma certa restrição em 6 de abril de 2001, no dia do meu aniversário. Ainda no governo FHC, sob o apoio, é verdade, por incrível que pareça, do Serra, que era ministro da Saúde do Pai. Eu ia falar, só vou fazer um parênteses, eu ia falar aquela hora que você falou do Serra, do governo FHC, para marcar uma coisa, porque naquele momento era um governo tucano, vamos dizer assim, que a gente critica muito hoje, mas era um momento de estabilidade política no Brasil, negável. Então, você tinha algum tipo de sanidade, imperando, ainda que com algumas dificuldades e diferenças, na nossa cena política. Desculpa, era só isso que eu queria pontuar. Sem dúvida, sem dúvida, tanto é que o Pedro foi ser coordenador de saúde mental ainda no final, nos dois últimos anos do segundo mandato do FHC. Sem dúvida, a sociedade brasileira avança. Sem dúvida. A luta antimanicomial é anterior, ela vem dos anos 80, ela vem da reforma sanitária dos anos 70, a reforma sanitária foi muito importante como base para a reforma psiquiátrica, e a luta antimanicomial com usuários familiares e profissionais, um movimento muito democrático, muito bonito, veio dos anos 80 aos anos 90, e essa força toda, a lei Paulo Delgado foi, se não me engano, em 92 que ela foi proposta. Então, ela passou praticamente uma década para ser aprovada, não foi fácil. Período da FHC. Explica para a gente, Ana Cristina, o que é a lei antimanicomial? O que é esse movimento? Em linhas gerais, para quem não sabe. Em linhas gerais, ele pretende restringir o que a gente chamaria de psiquiatrização e especialismo psiquiátrico no modelo dos hospitais psiquiátricos. Restringir, não proíbe a internação, não acaba com o hospital psiquiátrico, mas é para não construir mais o hospital, é para a internação, ela ter toda uma autorização, o controle maior das internações e reduzir as internações como dispositivo de tratamento e fundamental. Eles dizem redirecionar o modelo da atenção, ou seja, o hospital psiquiátrico não é o centro do tratamento. Essa é a maior luta. E, evidentemente, em 2001 é aprovada a lei, em 2002 a gente tem a portaria do Ministério da Saúde já sob a gestão do Pedro, que é a portaria 336, que regulamenta os centros de atenção psicossocial e cria os CAPS 1, 2, 3. O CAPS 3 é um CAPS que funciona 24 horas, 7 dias na semana. Então, esse CAPS 3, que é um dispositivo muito potente como serviço substitutivo da internação psiquiátrica. Podem haver internações psiquiátricas? Podem, mas se a gente cria o que é os CAPS? O que é o dispositivo CAPS? São serviços de base territorial, serviços comunitários de base territorial regionalizados, eles são, é a pulverização da atenção psicossocial no território, nos bairros, e que tem que fazer toda uma rede, território e rede são palavras-chave, território, rede, base comunitária, são palavras-chave para tecer essa rede psicossocial nos territórios, com atenção básica ou atenção primária, com outros dispositivos da saúde, com dispositivos da educação, com dispositivos do jurídico, por exemplo, infância e adolescência, os conselhos tutelares. Eu ontem estava assistindo uma fala do grupo partidário de esquerda tentando a frente ampla aqui no Rio de Janeiro, no bar Severina, muito simpático, a gente se reuniu no Severina para conversar, foi Jandira, foi a Tatiana Rocha do PSOL, foi o PSOL do PDT, enfim, foi o Reimond do PT, tentando juntar os partidos ali e estava se discutindo isso, foi o conselheiro tutelar fazer um apelo que o conselho tutelar é eleição direta de membros da comunidade para compor os conselheiros. Se isso é esvaziado, o conselho tutelar deixa de existir, então todo o cuidado com a criança vai ficar entregue a quem? A Damares? Vai ficar entregue a burocracia, os conselhos tutelares vão virar centros burocráticos e os conselheiros tutelares são pessoas da comunidade, tem de tudo, tem os bolsonaristas, tem os moralistas, tem os de esquerda, tem os de centro, tem as pessoas que não são... Mas de qualquer maneira é algo que tem, enfim, que tem, que tem... Tem que ser trabalhado. É uma unidade social, é preciso lidar com esse tipo de organização. Você está colocando... É uma sociedade interogênia, não tem jeito. Eu já trabalhei dando supervisão ao conselho tutelar a partir de questões que surgiram com jovens e adolescentes, pontualmente, fiz esse trabalho, encontrei conselheiros tutelares maravilhosos e conselheiros tutelares mais, digamos assim, reativos. E quando a gente trabalha junto com eles em equipe, a capacidade de transformação do trabalho em equipe, que é o que eu mais gosto de fazer, é impressionante. Eu já consegui ter um entendimento de pessoas que seriam mais reativas de que elas poderiam se retificar e pensar a coisa de outra maneira, de uma maneira muito sutil, sem precisar ser de esquerda ou coisa nenhuma desse tipo. Aí entra uma coisa. Permita, permita que eu fico... É tanta felicidade conversar com você. Você sabe, deixa eu te confessar uma coisa, Ana Cristina. Ontem, como eu te disse, em off, que eu não consegui fazer uma entrevista por questões técnicas, do computador e tal. Às vezes não dá certo, eu acabei não fazendo. Eu sinto falta que quando a gente conversa, essa coisa da interlocução, ela se tornou uma ração para mim absolutamente necessária. E agora, quer dizer, que é onde a gente consegue realmente se projetar, muito mais do que se você, por exemplo, você faz a live, aquele tipo de coisa. E aí eu quero dizer para você que eu tenho já uma aproximação com relação a isso que você está dizendo, dessas representações do Conselho Tutelar e da questão também que implica a saúde psicossocial dos bairros, dos lugares descentralizados. E eu acho que daí que vem também essa potência de reatividade do bolsonarismo e de segmentos ultraconservadores, por exemplo, a Damares. A Damares se tornou um grande, um case, assim, do nosso horror intelectual que a gente possa ter de confrontar nos próximos anos. Espero que não dure tanto esse terror aí da Damares Alves. Mas, de qualquer maneira, por que eles reagem tanto? Porque, se a coletividade, se ela acontece, fatalmente, nós vamos ter avanço. É uma coisa que a mim me parece algo, assim, fatal, incontornável. Se você tem a coletividade operando em medida, evidentemente, sem manipulações, algumas coisas, assim, um pouco fora da curva, você vai ter avanço. Acho que essa é a grande questão nesse momento, inclusive, que contrapõe esquerda e direita, né? A coletividade versus a individualidade. Inclusive, isso é uma questão conceitual que você coloca no seu trabalho e eu vou te perguntar daqui a pouco. Mas, antes disso, eu te devolvo a palavra para você complementar aí alguma coisa que eu tenha deixado passar. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com equipes, com grupos, e não é... Quer dizer, a gente pode ter grupos terapêuticos, nada impede, mas é outra orientação. É um trabalho orientado pela psicanálise, mas é um trabalho que vai mexer com as práticas sociais. Inclusive, você pode até ativar grupos de ajuda mútua e você trabalha, faz uma espécie de matriciamento ou uma espécie de acompanhamento dos coordenadores desses grupos de ajuda mútua. Você não precisa estar lá fazendo um grupo psicanalístico, não é isso. Eu acho que a gente está aprendendo a desenvolver práticas orientadas por certos conceitos básicos da psicanálise, que são, sem dúvida alguma, combinam bem com a democracia e com o humanismo, como até o meu colega Luciano disse para você, a psicanálise não é exatamente uma estratégia humanista, mas ela não é anti-humanista, ela se afina com o humanismo a partir de uma ideia um pouco mais, eu vou dizer para você, um pouco menos ingênua, talvez o humanismo tenha uma pegada mais ingênua, que é aí que a psicanálise diferencia, dado que Freud entendeu profundamente o que ele chamava de, em alemão é alma, a gente chama de mente mental, mas em alemão era zele, é alma, soul. Então, a alma humana é extremamente complexa e é capaz de grande crueldade. Então, é capaz de grande autodestruição e de grande heterodestruição. É por isso que, nesse sentido, o conceito de humanismo fica problemático. Ele fica problemático, exatamente por isso, não que a psicanálise, essa coisa do maniqueísmo não existe, a psicanálise jamais vai trabalhar com o maniqueísmo, exatamente porque essa polarização é falsa. E eu aprendi com Freud, aprendi com Shakespeare e aprendi com Nelson Rodrigues, esses três me ensinaram muito sobre a alma humana, a tal da alma humana, a complexidade da alma humana, as paixões. Lacan também, Lacan veio depois, eu já estava mais tomada por Nelson Rodrigues, me tomou profundamente, o reacionário, mas, enfim, entende da alma humana maravilhosamente, Shakespeare nem se fala, e Freud, eu me encontrei com Freud muito cedo, com 17, 18 anos, comecei a ler Freud a partir de uns amigos meio avançados no mundo e que dizia, olha, esse cara está dizendo coisas muito sérias, olha o que ele fala da sexualidade infantil, olha o que ele diz, enfim, coisas importantes. E Lacan vai dizer as paixões, as paixões humanas, o amor, a ignorância, o ódio, são paixões. Então, essa complexidade, a gente não pode perder isso de vista. Ana Cristina Figueiredo, que maravilha ouviu você dizer isso, agora eu fiquei curioso com uma coisa, que Nelson Rodrigues veio depois de Freud ou antes de Freud? Junto, veio junto. Pronto, do Nelson Rodrigues. É um caminho diferente. Um caminho diferente. Porque, não, só para destacar o seguinte, quer dizer, o Nelson, se ele fosse traduzido a contento para as línguas, enfim, da literatura, francês, inglês, ele é traduzido, mas eu acho que não tem o destaque. Ele é um dos maiores autores do mundo, o Nelson Rodrigues, é um dos mais complexos, realmente, que coloca a alma humana, não pode ser rebaixado a uma questão machista, ou misórdia, ele é muito poderoso, Nelson Rodrigues, achei muito bacana você se lembrar disso, né? E tem uma coisa muito carioca nele também, né? Muito, carioca, tijucano. Tijucano, né? Muito bom. Olha só, vou fazer uma pergunta aqui dos nossos leitores, que eles estão dizendo aqui, tem uma coisa que me interessou, que é interessante. A Cristina, mais uma vez, dizendo, hoje estão de olho nesse mercado da saúde. As comunidades terapêuticas em mãos de evangélicos transformam o sofrimento mental e mercadoria. O desmonte da rede psicossocial visa isso. Eu achei isso muito interessante, porque mexe com a economia, e aí eu te pergunto, existe um mercado dessa, que explora a doença psicossocial? Eu acho que tem, mas eu quero que você diga. Voltando à psiquiatria, eu trabalho num hospital público da UFRJ, a UFRJ tem oito hospitais, ela administra e pertencem a ela oito hospitais. O Instituto de Psiquiatria, o Impulb, é um deles. Então, já é uma situação complexa em termos de financiamento dos hospitais, como é que vai ser? Essa onda reacionária de que a psiquiatria, o hospital psiquiátrico é o centro do tratamento, o hospital psiquiátrico com suporte a um ambulatório de psiquiatria, e que a psiquiatria é uma especialidade, digamos assim, prínceps, superior a qualquer outra formação, é que há um problema, porque a gente tem um reducionismo aí, que é um reducionismo de práticas, reducionismo dentro da própria concepção do que é clínica. Eu preciso, inclusive, eu prefiro falar em práticas, práticas, pode ser práticas clínicas ou práticas psicossociais, acho que amplia mais a coisa, mas a gente não pode fugir da palavra clínica. E aí, essa clínica começa a ser reduzida ao especialista, a discussão é ser específico no que faz, a psicanálise é específica, e o especialista, que, com o especialismo, ele reduz tudo à sua formação, à sua profissão. O que a gente vê na psiquiatria é o avanço do especialismo, não do específico. E o hospital e o ambulatório como os centros. Então, toda essa área intermediária, que seria todo o trabalho de atenção psicossocial, que ele está entre o ambulatório e a internação psiquiátrica, fica sendo estrangulada. É isso que a gente está sofrendo. E o estrangulamento, primeiro, vem com o financiamento. Se você estrangula o financiamento, você estrangula o projeto. Então, isso é o que a gente mais teme, que é o comentário da Cristina, é essa coisa. Agora, com relação à mercantilização, eu trabalho no hospital público, então, não é bem a mercantilização, é um problema mais de orientação mesmo do especialismo. A mercantilização vem com os hospitais conveniados, as clínicas conveniadas e as comunidades terapêuticas conveniadas, que estão pegando agora a parcela maior da população, que é a área de álcool e drogas. Estão pegando álcool e drogas e estão querendo avançar também sobre o autismo e algumas psicoses infantis, desqualificando os CAPs AD, que são os CAPs para a população usuária de álcool e drogas, e os CAPs infantis, já desqualificando dois núcleos de CAPs muito fortes, inclusive CAPs 3. Hoje em dia, no Rio, a gente tem, acho que em algum lugar mais do Brasil também, mas eu vou falar do Rio, que eu conheço mais, os CAPs 3 AD. São CAPs que funcionam 24 horas, 7 dias na semana, para essa clientela de álcool e drogas. As comunidades terapêuticas estão atravessando isso. Não só privadas, comunidades privadas, pagas, caras, como comunidades conveniadas, hospitais conveniados com o SUS, recebendo dinheiro do SUS para internar, eu diria, trancafiar, tem gente que fala em trabalhos forçados, enfim, eu não tenho um estudo sobre isso, não posso falar, mas é um pouco a preço. Existe uma onda muito perigosa depois de tanto avanço, inclusive tem também uma teoria que eu tento postular com relação, nós tivemos tantos avanços sociais no período Lula e Dilma, e aí nós temos uma contracorrente agora que puxa tudo para trás, avançou demais, é uma espécie de regulação natural espontânea da história, para se ter uma tese a respeito de por que tanto retrocesso nesse momento. Eu queria avançar um pouco no seguinte tema, quer dizer, você falou dessa questão de uma possível exploração de redes conveniadas, enfim, para tentar tirar proveito dessa questão psicossocial, de algumas patologias. Usa-se o nome patologia para autismo? Drogas não, não é? Deixa eu voltar um pouco. O que foi a reforma psiquiátrica? O que foi a luta antimanicomial? Trabalhadores de saúde mental dos anos 70, anos 80 a coisa cresceu mais, nos anos 90 ela foi se consolidando, até a gente poder montar essa rede de atenção psicossocial no século XXI, praticamente. A lei Paulo Delgado que se tornou essa lei a lei de 2001, o que que tinha? Hospitais conveniados, casas de saúde particulares conveniadas com o SUS, verdadeiros depósitos de doentes mentais. Foi isso que acabou, vem acabando, eu acho que a gente conseguiu avançar muito e é claro que isso pode voltar. O que está acontecendo é que as comunidades terapêuticas estão tomando lugar dessas clínicas conveniadas de pacientes psiquiátricos internados pela vida toda. A reforma começou nos hospitais públicos, como por exemplo a Colônia Juliana Moreira, o Centro Psiquiátrico Pedro II, que hoje é Instituto Municipal de Assistência e Saúde Nise da Silveira, que a doutora Nise foi uma grande heroína de que trabalhou no Centro Psiquiátrico Pedro II, tem o nome dela hoje, Colônia Juliana Moreira e o Instituto Filipe Pinel, que é dentro do terreno da UFRJ, na Praia Vermelha e Botafogo. Esses foram os três grandes hospitais públicos que foram reformados e transformados. Agora, tinham as clínicas conveniadas, então a saúde era altamente mercantilizada nos anos 60 e 70 em plena ditadura. É isso que eu acho que está voltando, recrudescendo. E aí, se você quer uma explicação talvez um pouco fácil, um pouco simples, mas talvez uma explicação genérica, e eu acho, como disse o Zizek, o casamento do capitalismo com a democracia acabou. Isso é forte, isso é interessante. O Zizek falou isso, né? Falou isso na época do Occupy Wall Street, que ele pediu encarecidamente que os ocupantes do Wall Street não fizessem daquilo uma festa com hora para acabar, que eles se mantivessem, aí não se mantiveram. Occupy acabou. Realmente, é um momento de ruptura, sem dúvida nenhuma. A gente está no momento de reinventar mesmo alguns protocolos, algumas questões. Ana Cristina Figueiredo, eu queria entrar, antes de entrar em algumas questões, a gente já está encaminhando para o finalzinho do nosso papo, mas algumas questões que devem perturbar muito os nossos ouvintes nesse momento, nossos internautas, que acho que é de curiosidade, assim, generalizada. eu queria que você falasse sobre a questão da medicação, desse, como que funciona, como é que é a sua visão, você é uma psiquiatra também, você tem formação nas duas áreas para poder falar. Não, eu não sou médica, eu sou psicóloga. Você é psicóloga? Ah, desculpa, porque você tem ali uma formação em psiquiatria, você tem uma atribuição ali. É, eu trabalho no Instituto de Psiquiatria há 30 anos. Ah, no Instituto de Psiquiatria, tudo bem. Mas, assim, bom, aí você pode, então, enfim, só pontuar em linhas gerais, assim, a questão da medicação, como é que funciona isso no Brasil com relação à doença psicossocial, assim, em linhas gerais. E eu queria que você falasse do sistema carcerário brasileiro, que eu acho que isso também deve ter alguma, não sei se tem algum impacto no seu trabalho, se você tem alguma, algum conhecimento, se tem alguma, algum dado sobre o nosso sistema carcerário com relação à questão da saúde mental? Eu não tenho dados sobre a questão da saúde mental, mas, certamente, deve ser enlouquecedor. A gente sabe que tem algumas unidades médicas nas prisões que ficam abarrotadas de casos de presos que surtam, que atentam contra a própria vida. Eu acho que o sistema carcerário brasileiro é de uma extrema complexidade que dá medo. Não só é para a coisa de ficar se organizando em facções e administrarem o crime dentro da prisão e a prisão virar um local que produz criminosos, jovens, encarcerados por conta de besteira. Enfim, uma situação terrível. Certamente tem um adoecimento mental muito grande dentro das prisões e eu não tenho nenhum trabalho específico com isso para te falar. O que eu posso dizer é que a gente tem um nó dentro da psiquiatria que são chamados hospitais de custódia ou manicômios judiciários, que são instituições de acolhimento do louco infrator. Ou seja, não é o preso que foi para a cadeia e enlouqueceu. Ele talvez seja transferido para um hospital de custódia. É o caso do inimputável, não é? Mas o inimputável, aquele que é louco e comete um crime. Isso é a nossa mancha, porque a reforma psiquiátrica, aqui no Rio, estão fechando. Não entra mais ninguém. No Rio, não sei como está no resto do Brasil, mas é uma mancha na reforma psiquiátrica porque é muito sério. Porque quando você entra em um lugar desse, você não sai mais. E muitas vezes... E a família esquece também, não é? E as pessoas simplesmente poderiam estar vivendo a vida delas. Então, além de ter pessoas graves, mas as pessoas graves, ou digamos assim, aquela fantasia do assassino psicopata, do Mindhunter, daquele seriado Mindhunter, do FBI, é uma minoria. Não é a maioria. Essa é uma fantasia que a gente tem do louco perigoso. Ana Cristina, às vezes eu me pergunto se o Foucault visse o Brasil de hoje. Acho que ele reescreveria todos os livros que ele escreveu, de tudo, tudo. Uma coisa impressa. Eu acho que escrever novos livros ia fazer uma coleção total. História, da loucura do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco. É, um, dois, três, quatro, cinco. Ana Cristina, tem aqui uns pontos sobre o seu trabalho que eu queria que você falasse. E a gente já tinha até falado da questão da singularidade, tal, da diferença. Então, assim, essa questão singular, singularidade individual, indivíduo, frente ao coletivo, que acho que é o que você colocou no começo da nossa entrevista, mas eu queria que você respondesse isso. Que coletivo que interessa nessa política do cotidiano, né? Que não é a massa e que não são grupos fechados e excludentes. Eu ia querer falar para você de WhatsApp, de rede social, de fake news, pós-verdade, mas a gente tenta encaixar um pouquinho nessa questão aí com você. Por favor. Isso é o que eu estou começando a estudar e está sendo meu interesse. Quer dizer, o que a psicanálise pode fazer aí? Não só uma contribuição conceitual, mas também que dispositivos práticos a gente pode produzir, acionar, com orientação da psicanálise, que não são exclusivamente terapêuticos. Podem produzir efeitos terapêuticos, mas não é terapia psicanalítica. Esse nome a gente precisa, esse nome está muito engessado. A gente precisa arejar esse nome sem perder a referência conceitual, porque senão a gente se perde também. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer, essa coisa do coletivo, eu acho que a gente, o que Freud tem, Freud, por exemplo, tem um texto importante que é a psicologia de massa ou das massas, psicologia de massa e análise do eu, que ficou traduzido em português como psicologia de grupo. Então, grupos ou massas, sejam massas, grupos anônimos, que tem o seu líder, ou sejam grupos pequenos fechados, a gente está num problema parecido. A gente está trabalhando nessa lógica do narcisismo das pequenas diferenças. Ou seja, a gente agrupa semelhantes e exclui os dessemelhantes. Não precisa nem ser muito diferente. Basta ser um pouco dessemelhante e já está excluído. E esses grupos, eles funcionam muito como unidades e daí vem a lógica do indivíduo. Se você tem um indivíduo, a própria palavra indivíduo para a psicanálise, já não nos serve. Porque indivíduo tem a ideia do indivíduo, do não dividido, uno, uno em si mesmo. Então, o indivíduo, a psicanálise já trabalha desde Freud, radicalizou, com a ideia do sujeito dividido. Então, a gente já tem aí um primeiro obstáculo. Então, o que eu penso é que o indivíduo funciona muito nessa lógica do semelhante, da rivalidade com o semelhante e ele se torna uma ameaça por ser parecido e o diferente, então, não tem a menor chance. Quando a gente vai para o singular, o que a gente tem no singular? O singular não é da unidade, mas é da, digamos assim, é da particularidade, é do único. Não é da unidade, mas é do único. Então, o singular já parte, ele já entra topando com a diferença. O outro vai ser diferente necessariamente em algum traço, em alguma coisa. O singular também, ele é micro, são traços que compõem a singularidade, não é a unidade que compõe a singularidade, são traços. Freud vai falar que a identificação é feita de traços e Lacan vai sustentar que só há traço na identificação em última instância. Então, o traço já aponta para a gente uma... não há unidade, não há o inteiro, não há o individual, há o singular nessa divisão que é própria a todos nós, nessa descompletude que é própria a todos nós. Então, isso já é um princípio conceitual da psicanálise em Freud, que eu acho que avança com Lacan e com outros teóricos da psicanálise, que já é um ponto de partida. é isso que entra a possibilidade de um coletivo justamente nessa incompletude aí, na decemibilidade. E aí, o Lacan vai trazer para nós uma constituição um pouco complicada que ele vai usar para falar do feminino, que é o não todo. E ele vai usar para falar do feminino não todo marcado pelo regime fálico. as mulheres às vezes têm dificuldade de entender isso, mas o feminino não é só das mulheres, o feminino é uma posição de gozo, é uma posição subjetiva que pode estar em homens e mulheres e o que o Lacan vai dizer é que a gente oscila entre o masculino e o feminino como seres humanos, como seres falantes. Somos seres falantes. Então, o feminino não é o trejeito, o feminino não é o afeminado. Eu acho que a gente já podia ter superado essa definição de feminino tão rudimentar, não é, Cristina? Ele já virou essa página e a gente ainda fica... Imagina a Damaris Alves falar para isso, ter que explicar para ela uma coisa dessa. Impossível. Damaris é da ordem do impossível. É da ordem do impossível. Freud se embananou um pouco com o que ele chamava de continente negro, feminino, as mulheres, mas ele apontou algumas direções que Lacan aproveita. Então, esse não todo é uma marca em que você não está todo no falo ou você também não está todo na castração, alguma coisa escapa, mas você não está completamente fora. Então, esse não todo é alguma coisa que a gente precisa definir melhor, tornar mais palatável para pensar os coletivos não todo. Um coletivo que não se fecha inteiramente, mas que, ao mesmo tempo, precisa de uma organização. Não pode ser também completamente desorganizado. Você falou tanto aí na leitura de Lacan sobre o Freud e me fez lembrar, você sabe que a minha formação é em linguística e muitos de nós, nós estudamos psicanálise, a minha área da linguística também é uma área que tem a psicanálise como um tripé metodológico, que é a análise do discurso francesa, e quando nós liamos Lacan, não com a intensidade de uma formação psicanalítica, né, e psislíteres, mas o que nós podíamos recuperar ali na questão da leitura e da tradução e do que Lacan faz com o Freud é assim, basicamente ele aplicou a linguística sossiriana no Freud, em linhas gerais, né, ele trouxe uma dimensão e muitos de nós dizíamos ali que, enfim, alunos, professores, né, na Unicamp, na minha formação, que essa leitura que o Lacan fez de Freud foi que não permitiu que o Freud se tornasse uma entidade quase que mística no mundo do conhecimento, você concorda com essa visão? Sem dúvida, você sabe que tem uma coisa curiosa que nunca foi assim, digamos, provada, mas parece que só se teria escrito uma carta para o Freud, interessado, não sei se ele conheceu a psicopatologia da vida cotidiana, que Freud trabalha com a química silábica, ele parte as palavras em pedaços, é o próprio uso do significante, e Freud parece que teria dito, ah, não sei quem é esse cara, não me interessa, alguma coisa assim, eu não tenho isso, eu não tenho esse documento, mas teria sido um encontro desencontrado que não houve. Eu estou até arrepiado aqui, porque seria uma história fantástica, se não for verdade, melhor ainda, porque daí a gente pode romanciar isso. Você sabe que, duas coisas, a gente podia engatar num papo de bastidor desses autores, o Saussure, ele era ocultista também, não sei se você sabe, ele lidava com ocultismo, tanto que o significante, o significado, eles derivam de signo, e esse signo é o signo do horóscopo, porque o Saussure era uma espécie de astrólogo, né, a sua planilha, ele era um cara, ele gostava de coisas exóticas, de, como é que era, aquele, anagramas, tudo relacionado da linguagem também. O Saussure é uma personagem fantástica, tem essas histórias, e o Freud também, ele tinha muito essa coisa do significante, né, ainda que a palavra não tenha sido, acho que, decupada por ele naquele momento, não, é porque o... um pouquinho depois, um pouquinho depois, mas o X, tinha a relação do inconsciente, né, tem o familionário, né, o familionário é essencialmente uma análise linguística, análise, análise do Freud sobre humor é essencialmente linguística, né, eu acho que em geral é assim, e acho que o Lacan conseguiu ver isso em Freud. Eu queria, antes da gente encaminhar para os nossos momentos finais aqui, tá tão gostosa a conversa, Ana Cristina, não queria terminar essa conversa, mas a gente precisa, né, eu queria te pedir para você falar sobre esses acontecimentos recentes que nós tivemos aí, as suas percepções, as suas impressões, quer dizer, esse crime e catástrofe da Vale em Minas Gerais, essa história do Lula, desse luto interrompido de não permitir que um preso que no limite é político não possa enterrar o próprio irmão, essa ilofera, essa perseguição, como é que você está se sentindo com a brasileira nesse momento? Com um nó no estômago, um tremendo nó no estômago, a gente às vezes perde as palavras. eu via vários textos comparando essa situação do Lula à situação de Antígona que queria enterrar o irmão Polinice que o Lacan trabalha num seminário dele, que é justamente o seminário sobre a ética. Eu achei muito interessante essa análise que eles fizeram, fazendo essa aproximação da não ceder do seu desejo e achei muito linda a solução que Lula deu, disse, não vou, não vou, isso é um absurdo, isso é um despaltério, eu não vou, eu vou ficar preso, eu acho que ele não está cedendo do desejo dele de ser o que ele é, de ser o Lula que não sei se ele vai para o martírio, espero que não, mas ele está arriscado a ir para o martírio, mas ele não está com o desejo de morte, o desejo dele não é um desejo de morte, é um desejo de vida, é um desejo de coerência, de levar até o fim a sua posição política. Eu fiquei nessa aproximação com o contígono que eu não tinha pensado, eu conheci o Seminário Sete, conhecia o estudo que Lacan fez da tragédia, mas eu achei interessante essa aproximação porque eu achei que Lula deu uma de antigo radicalmente à morte do irmão e disse não vou ao enterro porque não deixaram, e sustentou esse desejo de ir ao enterro do irmão, sustentou o desejo de ir ao enterro do irmão, por isso que ele não foi, achei muito lindo. É impactante, o Lula realmente é uma figura que surpreende o tempo todo, quer dizer, de dentro desse cárcere, dessa masmorra, ele consegue inspirar a todos nós no Brasil que estamos preocupados com a civilização residual que ainda nos resta para a gente tentar restabelecer alguma normalidade agora, nesse momento terrível do país. Ana Cristina Figueiredo, eu quero te agradecer muito a presença, essa entrevista maravilhosa que você concedeu aqui ao canal do Conde, te agradeço demais, é uma satisfação. Ana Cristina Figueiredo é uma das referências nacionais na área de saúde mental no Brasil, é uma honra falar com você, espero que a gente volte a conversar para trazermos outras questões, sobretudo questões que são do seu trabalho efetivamente, da ligação da teoria psicanalítica junto com a sociedade inteira para poder produzir uma sociedade melhor, que eu acho que é a posição que nós ocupamos, nós gostamos de ocupar, que é a posição própria da ciência e do conhecimento. Então, te agradeço muitíssimo e te deixo as palavras para a gente encerrar nosso papo. Querida Ana Cristina Figueiredo. Muito obrigada, Conde, agradeço a oportunidade de falar com você, eu já fugi de várias possibilidades de falas, de vídeos, de entrevistas, porque eu fico meio assustada com esse uso da imagem, mas eu fiz questão de aceitar esse convite porque eu sou sua fã, já mandei muitos coratõezinhos e acho que esse é um trabalho muito importante, é um trabalho de todo o jornalismo que está sendo feito, que tem que continuar, tem que se sustentar, porque é isso que é a nossa chance de ainda respirar a democracia e o jornalismo investigativo é importantíssimo, eu fiquei muito feliz, inclusive, de ver a resposta que o Davi Miranda deu a essas seres aí, na medida que Jean Wyllys precisou se retirar, motivos pessoais e eu também torço pelo fato do Glenn Greenwald, que também eu acompanho muito, possa estar nesse jornalismo investigativo, todos vocês divulgando, falando, eu considero que não foi uma entrevista, foi uma conversa deliciosa, eu espero que continue nos nossos coletivos por aí afora, virtuais. É um pedaço do coletivo também, isso aqui também é um pedaço. É um coletivo, eu não sei nem quem está nos assistindo, o coletivo que eu não tenho noção da repercussão dele, é um pouco aflitivo, mas é importante, é importante, eu estou torcendo por toda essa mídia que possa fazer frente ao horror que está vindo aí, é um horror, é um horror, mas a gente tem que fazer frente a isso. Perfeito. Ana Cristina Figueiredo, muito obrigado, eu agradeço a todos os internautas que acompanharam essa entrevista aqui até esse momento e a gente se encontra na próxima entrevista aqui no canal do Conde, essa entrevista será retransmitida depois pela TV 247 e eu mais uma vez agradeço e me despeço de todos vocês. Ana Cristina, um beijo para você, querida. Tchau. 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 Tchau.